Nádia, anda! Vamos gravar esse TikTok! O que é que foi? Você caiu no banheiro? Caramba, não posso nem usar o banheiro em paz! Você já tá pronta, Vossa Alteza? Só põe pra gravar! Três, dois, um... Pink, pink, pink! Girls, girls, girls! Glitter, glitter, glitter! Toss, 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 together! Ai, de novo não! Você precisa de outro celular! Você acha? Eu queria que a minha mãe me desse o 13 logo! Mas você pediu? Mas isso é óbvio! Ela mandou que eu esperasse e isso não faz sentido nenhum! Ei, meninas! Mãe, eu preciso de um celular! Mas e agora? O meu tá horrível! Não tem nada errado com o seu celular, tá bom? O seu é mais novo que o meu, o meu é o 4 e tá funcionando! Tá, mas o meu não! Ele tá sempre travando! É só reiniciar! Você precisa dar tchau pra sua irmã! Ela tá indo! Tchau, Rachel! Kenzie, não grite dentro dessa casa! Você perdeu o juízo? Vai se despedir dela do jeito certo! Eu vou, mas só se você me der o iPhone 13! Tá, eu já tô pronta! Tô indo! Tchau, meu bebê! É sério que você tá chorando! Hoje não é o primeiro dia de aula dela! Ah, eu só... Eu só vou sentir falta dela! Ah, mãe! São só 30 minutos! E eu venho pro aniversário da Kenzie! Não vai ser igual sem você! Olha, quando vocês forem mães um dia, vão entender! É... Ah... Tá bem! Você pode... Já pegou tudo? Sua mala? A bolsa? Só uma mala? É, mãe! Não precisa de mães! Meu Deus! Você nem pegou o casaco! Deixa eu pegar seu casaco! E aí, Kenzie? Vai sentir minha falta? Eu vou, mas só se você me der um iPhone 13! Tá de brincadeira? Minha irmãzinha não pode ter um celular melhor que o meu! Eu tenho 12! Mas então você podia comprar um pra você! Eu sei que você tem dinheiro! E a minha mãe não vai me ajudar! Você tá ouvindo isso? Eu tô! E eu adorei essa bolsa a propósito! Ah, obrigada! Eu acabei de comprar! Valeu cada centavo! Aqui! Achei! Combinou com a sua roupa! Beleza! Agora eu tenho que ir! Ou... Tá bom, tá bom! Pelo menos... Tchau, Kenzie! Você! Meu Deus! Espera! Mãe! Espera, espera, espera! Como é que sua irmã consegue comprar tanta coisa cara? Olha só aquela bolsa! Ela começou a trabalhar quando ela tinha só 16! Oh! Então ela é muito responsável! Não muito! Ela gasta tudo o que ela ganha com roupas, bolsa... É só olhar o guarda-roupa! Ela deixa as coisas aqui? Uhum! Assim, não é tudo, mas... É muita coisa! Você quer ver? Ah, sim! Vem cá! Uau! Você não tava brincando! Isso aqui é só um pouco das coisas que ela tem! Ela levou a maior parte! Olha só essas roupas! Eu queria ter idade pra trabalhar e comprar coisas assim! E essas bolsas! Ah! Eu amei esses pingentes de borboleta! Eu nunca vi uma assim antes! Tem que ser uma boa forma de conseguir dinheiro! Essa é literalmente a exata bolsa que eu queria! Eu tentei comprar no RealReal, mas até uma usada é muito cara! Mas o que é RealReal? Você nunca ouviu falar? É um site que você pode comprar coisas usadas de marcas caras! Eu tenho umas 20 coisas no carrinho! Eu quero comprar um dia! Tipo essa bolsa! E quanto é que custa pra ter uma bolsa desse jeito? Sei lá... Uns 200? É isso! O quê? Desse jeito que eu vou comprar o meu iPhone! Vendendo isso! Casey! Você tá maluca? Não pode vender as bolsas da sua irmã! Ai, tá! E qual é o problema? Ela tem tantas! Ela não vai nem perceber que foi essa aqui que sumiu! Se o quê sumir? Oi, mãe! O que estão fazendo aqui? A Rachel não gosta que entre no quarto quando ela sai! Eu sei, mas a Nádia queria ver as coisas dela! Só isso! Tá bom, acho que já viram o bastante! Pra fora! Valeu! Não acredito que você tá considerando isso! E por que não? Foi você que me deu essa ideia! Olha só esses preços! Tudo que eu preciso fazer é vender três bolsas, daí eu compro meu iPhone! Kenzie, isso é tão errado! É claro que ela vai perceber se você vender três daquelas bolsas! E como ela vai saber? Ela passa semanas fora daqui! E se ela se importasse mesmo com essas bolsas, ela não deixaria elas aqui! Kenzie, são de marca! É claro que ela vai perceber que sumiu! Olha! Eu conheço a minha irmã! Tá bom? Ela não vai saber! A minha mãe vai sair às seis horas pra ir na aula de spinning, aí a gente tira as fotos e coloca no site! A gente não vai fazer nada! Você tá sozinha nessa! Isso é sério? É! Eu vou embora! Eu só espero que você tome juízo e não faça nenhuma burrice! Tchau! Ótimo! Eu nem ligo! Tchau! Meu bem! Tô indo! Eu devo chegar a umas 7h15, tá? Tá bom! Divirta-se! Eu tava pensando em pedir comida chinesa mais tarde, o que acha? Parece ótimo! Ah, pode pedir mais rolinho em primavera? Pode deixar! Vamos lá, Emma! Vamos lá! Você nunca vai poder colocar essa montanha e ter uma score de 10 perfeita! Só não estraga tudo! Cadê o sapato? Cadê meu sapato? Eu acabei de comprar! Ai, novinho! Tô louca! Tô ficando velha e ficando louca! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Devo estar comendo açúcar demais! Sem chance, amiga! Eu comi macarrão hoje e a gente vai pra aula sim! Ah! Te achei! Não, 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 não! Oi? Tô louca. Oi, Kelly. Eu já tô indo. Guarda um lugar pra mim. Guarda uma bicicleta. Guarda uma bicicleta. Isso! O quê? As três bolsas foram vendidas. Sério? Uhum. Um usuário chamado RBL0815 comprou todas elas. Uau. Você conseguiu. Pois é. Agora é só eu esperar esse dinheiro cair na minha conta, daí eu vou lá na loja e compro meu novo iPhone. Quer ir lá comigo? Não, valeu. Você ainda tá chateada com isso? Eu já me dei muito bem, agora você não precisa mais se preocupar com isso. O que sua mãe diz, o que acontece no escuro sempre encontra luz, Kenzie. Você vai ser pega, cedo ou tarde. Não dá pra acreditar que você escuta o que a minha mãe fala pra gente. Isso! Já caiu o dinheiro! Agora eu vou na loja da Apple. Você não tem que enviar as bolsas antes de gastar o dinheiro? Eu vou mandar amanhã, tá bom? E vai ser só uma noite mesmo. Será que você pode, pelo menos, me ajudar amanhã? Eu nunca mandei nada pelo correio. Eu não vou me envolver. Você me irrita. Enfim, eu te vejo depois. A gente vai gravar vídeos pro TikTok com o meu novo iPhone 13. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu não quero ter ligação com esse negócio. Tarde demais. Para! Apaga! Apaga! Olha, eu apago se você me ajudar a enviar. Por favor. Você promete? Eu juro. Tá, beleza. Vamos logo, antes que sua mãe chegue. Cadê as bolsas? Ah, elas estão no quarto da Rachel. Vem. Ah, Kenzie? Hum, o quê? Olha! Espera, eu tô tirando uma selfie. Isso é bem mais importante. Larga de drama. O que é que... Meu Deus, pra onde é que elas foram? Todas elas estavam aqui ontem. Eu... Eu não sei. Será que a Rachel voltou aqui pra buscar? Eu não sei. O que é que eu faço agora? Kenzie, tá em casa? Vai, se esconde. Não, meu sapato e minha mochila estão lá na frente. Ela vai ver. Tá bom, tá bom. Deixa que eu falo, tá? Eu tô aqui, mãe. Vocês estão fazendo o que aqui? A gente ouviu um barulho vindo daqui e agora a gente veio aqui olhar. E as coisas da Rachel não estavam aqui. Ah, é. Esqueci de falar. A colega de quarto dela foi embora, então agora... Ela levou as coisas dela, já que tem mais espaço no guarda-roupa. Então, ela veio buscar de manhã. É sério isso? É, por que tá preocupada com as coisas dela? Ah, é. Eu só gostava de vir olhar as coisas. Que tinham aqui. É só isso. Ah, ok. Eu vou lá fazer o jantar. Não fique aqui, não. O que é que eu posso fazer agora? Eu não sei. Mas você vai ter um problemão se não enviar as bolsas pra quem comprou. Nossa, valeu por isso. Eu não sabia, Nadia. Não desconta em mim. Eu te falei que era uma péssima ideia. Só que isso não importa agora. Eu tô precisando de um plano. Só tem um jeito de resolver. Devolve o celular e reembolsa os compradores. Você tá brincando. Essa ideia é a mais burra que eu já ouvi na vida. Então eu fiz tudo isso à toa. Fora isso, eu também já joguei o meu antigo fora. Eu preciso desse. Eu já sei. Eu deleto a conta do Riu Riu e do Paypal. E eles não vão nunca mais conseguir me encontrar. Acho que não funciona assim. E você não tá mais roubando só da sua irmã. Tá roubando de estranhos. O que é ainda pior. Ótimo. Então você tem uma ideia que seja melhor? Então não tem outro jeito. Eu vou deletar a minha conta. E a gente volta a gravar TikToks. Tá pensando em TikTok? Numa hora como essa? Ai, relaxa. Nadia, será que dá pra parar de drama? Vai ficar tudo bem, tá bom? E lá vamos nós de novo. Até quando vai continuar ignorando as ligações? Ah, eu não sei. Até ele parar de me ligar. Oi, Kenzie. Oi, mãe. Oi, mãe. Me deixa em paz. Ele não vai parar de ligar. Só atende e... Escuta o que ele vai dizer. Só que eu já sei o que é. Ele tá me mandando e-mail também. Ele fica falando que se eu não mandar as bolsas pra ele, nem o dinheiro ele vai me denunciar como golpe, blá, 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 blá. Golpe? Por que você não tá surtando agora? Você tem que devolver o celular, Kenzie. Não vale a pena. Ah, tá. Claro. Você por acaso tem ideia como essa câmera aqui é boa? As minhas fotos do Instagram tão incríveis. Eu com certeza não vou devolver. Mas e se piorar? Eles podem vir atrás de você ou podem chamar... Ai, meu Deus. É a polícia. Viu? Eu falei. O que vai fazer? Ah, eu vou ignorar. É óbvio. Tem alguém na porta? Por que você não abre? Polícia! É que não tá parecendo ser importante. Eu não abriria se eu fosse... Deixa eu ver. Policial? Ei, oi. Eu tô procurando a Mackenzie Lawson. Ela mora aqui? Ah, mora. Eu sou a mãe. Rebeca, entra. Ela fez algo errado? Bem, eu recebi uma denúncia de que ela pode ter aplicado um golpe em alguns clientes. em transações online. Ela o quê? Kenzie! Kenzie, desce aqui agora! Kenzie! Nadia, vamos precisar de um tempo. Nadia, vamos precisar de um tempo. Você quer explicar isso? Ah, é... Ela vendeu bolsas na realreal.com. Ela recebeu 1.500 dólares e não enviou os produtos. E pelo visto, ela está ignorando as ligações da empresa Semanas. Ah, não! Você sabia que mentir pra um policial também é cometer um crime? E você pode conseguir ainda mais problemas. Tá bom, fui eu! Eu coloquei as três bolsas de marca da Rachel à venda pra conseguir comprar o meu iPhone novo. Eu vendi as três bolsas. Mas quando eu fui enviá-las, já não estavam lá. Foi por isso que eu deletei a minha conta. Você fez o quê? Eu sei, desculpa! Eu nunca quis dar o golpe em ninguém. Eu só queria comprar o meu iPhone novo. E você não queria comprar. Isso não é desculpa pra fraude! Não vai achando que vai sair fácil dessa. Sua mãe tá certa. Você parece uma boa menina, mas eu vou ter que te levar. Não, não, por favor, mãe, não deixe isso! Tá fora do meu controle. Ele não me ouviria de qualquer jeito. Me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso, eu juro! Mackenzie Lawson, você está presa. Tenho o direito de permanecer calada. Tudo o que disser pode e será usado contra você. Vem comigo. Me desculpa, por favor, eu nunca mais vou fazer isso, eu juro! Por favor, me ajuda! Eu não posso fazer nada. Mesmo se eu quisesse, ele não iria me ouvir. É verdade. A única pessoa que pode te impedir de ser presa é quem sofreu o seu golpe. Se ela não quiser prestar queixa, eu posso te liberar. Bom, sorte sua que a cliente era eu. É. RBL0815, Rachel Brianna Lawson e seu aniversário. 15 de agosto, 0815. Eu não acredito nisso. Então, todo esse tempo, você estava sabendo que eu estava... É. Nós duas. Rachel! Como assim? Eu não estou entendendo. Você quer contar? Vai em frente. Esses dias, eu fui fazer uma compra online porque é assim que eu compro minhas bolsas. E aí eu notei uma bolsa que tinha uma borboleta exatamente igual a essa. Eu sou a única pessoa que eu conheço que usa assim. Então, eu resolvi pesquisar. E aí eu notei mais duas bolsas com a mesma borboleta. Duas bolsas que eu já tenho. Eu sabia que tinha algo aí, então eu liguei pra mamãe. E aí eu lembrei que quando eu estava procurando meus sapatos, as mesmas bolsas estavam na cama. E aí foi só ligar as coisas. E a gente entendeu tudo. Por isso voltei a pegar minhas coisas. Queria ver o que ia fazer. Eu estou muito envergonhada. Então, isso significa que você não vai me prender? Não. Pra sua sorte, sou amigo da sua mãe. Então, você não é um policial? Eu sou. Sua mãe me chamou pra te dar uma lição. É bom que tenha aprendido. Valeu, Charlie. De nada. Bom dia. Eu ainda estou em choque. Eu ainda não estou conseguindo acreditar nisso. Mas eu estou feliz que deu certo. Uau, você acha que isso acabou? Você está encrencada, Kenzie. Você achou mesmo que ia se livrar dessa? O que eu sempre falo? O que acontece no escuro? Sempre encontra luz. É, eu sei, mãe. Eu devia te ouvir. Me desculpa. A Nádia também tentou me avisar. Se tivesse ouvido, teria ganhado o que queria. Eu não te dei o iPhone 13 porque eu estava aguardando pra te dar no seu aniversário. Então você ia me dar um iPhone? Isso! Ia. Vou devolver e pegar o meu dinheiro. Me dá. Ah, mas... Mas daí eu não vou ter mais nenhum celular. Ah, vai sim. Fica com o meu. iPhone 4. Já formatei pra você. Tá aqui? Não, você não pode fazer isso. Ah, posso sim. Acabei de fazer. Você... Pode me dar o celular. É aqui que começa o seu castigo. Me dá. Ah. Obrigada. E pede desculpas pra sua irmã. Me desculpa. Sorte sua que a mamãe te salvou. Ou então podia ter sido muito pior. Eu sei. Eu vou lá buscar a caixa do iPhone 13 pra gente poder devolver, tá? Eu já volto. Acho que a gente vai ter que gravar TikTok no meu celular. A não ser que queira tentar o seu iPhone 4. Deixa eu ver se eu consigo baixar ele aqui. Ai, não. Ah, tirei A. E você? Ai, eu tirei C. E eu realmente me esforcei nessa. Ai, deixa eu ver a sua. Bom, pelo menos foi melhor que na última prova. Olha só, eu nunca te vi fazer as unhas. Ah, é bom. Eu quero chamar a atenção do Bryce e o baile de inverno tá chegando, então eu quero... Oi, cara. Gostei das unhas. Obrigada, Bryce. Eu nem fiz eles ainda. Ficou bom pra você. Ah, menos. Pô, achei que ia tirar A. Quanto você tirou? Ah, eu fui muito bem. Não querendo me gabar, mas... Eu tirei A. Olha, você é super inteligente, hein? Valeu. Ah, então, Bryce. O baile tá chegando e eu tava pensando, sabe, se você queria... Oh, cara, onde é que você tá indo? Ah, me desculpa. Eu vou ao banheiro. Ei, Madison, o que que foi aquilo, hein? Ah, desculpa. Eu tenho que voltar pra sala. Ok. E por que você tava aqui? Ah, eu só tava dando um oi? Pra mim ou pro Bryce? Ah, do que você tá falando? Eu nem gosto do... Eu vi você fazendo um sinal pra ele. Você quer ele aos seus pés igual todo menino da escola, ah? Não tem nada, Vitor. Então me diz por que... Cara, achei que você ia ao banheiro. Não coloque tantos dentro, filha. Senão rasga na hora que enrolarmos. Desculpa. Tá tudo bem. Só vai treinando. E um dia você também vai conseguir que nem a sua irmã. E a escola hoje? Tava normal. Ah, e como você foi na prova? Ah, 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 ah... É sobre esse assunto, eu... Mãe, você não vai acreditar. Eu acabei de vender mais um. Que legal, filha. Por que você não deixa isso agora e vem comer um pouquinho, então? Você sabe que não fica tão bom se você demorar pra comer. Não dá. Eu tenho que pôr no correio antes que feche. As vendas tão bombando esses dias. Deve ser por causa das festas. Tá bom. Você quer usar o meu carro? Ah, é. Agora você já tem seu carro. O quê? A mãe disse que você tem um carro agora? Ah, era pra ser surpresa. Vamos lá ver. Vamos. Tcharam! O que vocês acharam? Você comprou uma BMW. É claro que sim. Porque sabia que era o meu sonho. Cara, eu não... E eu não acredito que você ajudou ela. Querida, eu não tenho nada a ver com isso. Como que não tem nada a ver? Como que ela ia ter como... Cara, você sabe que eu montei meu negócio no Etsy. Aí eu guardei o dinheiro e comprei o carro. Sim, claro. Você quer dar uma volta? Você pode até dirigir. Pra você esfregar mais isso na minha cara? Não, obrigada. Eu passo. Olha, deixa eu segurar isso aqui. Ah! Mãe, eu esqueci de contar. Eu tirei A na prova. Vai lá antes que feche. Eu falo com ela. Cara! Só me dá um negócio. Isso é muito... Ei, o que aconteceu lá fora? Eu só tô cansada disso. Não tô entendendo. É que ela tem que ser sempre melhor do que eu. Ela faz a maquiagem perfeita, ela tem as notas perfeitas, ela tem até o próprio negócio. E agora, ela tem o carro dos meus sonhos. Eu só não aguento mais ser a número dois. Ah, filha. Você não é a número dois. Não é uma competição. Irmãs não fazem mal uma pra outra. Elas se ajudam. Eu sei que se você pedisse ajuda pra Madison em algumas coisas, ela ia gostar de ajudar. Tipo, com o seu cabelo. Talvez você não quisesse ficar usando bonés o tempo todo. Eu gosto dos bonés. Obrigada. Tá bom. Então, quando ela chegar, ela podia te ajudar com a sua tarefa de casa. Ela já te ofereceu antes. Ou você podia perguntar como começar o seu próprio negócio. Assim, você ia poder comprar seu carro também. Não. Eu não quero a ajuda dela. Eu só quero ir pro meu quarto. Vai. Vamos lá. Não. Cara, cara. Você viu meu story no Instagram? Ainda não. O que foi? O Jacob me chamou pro baile de inferno. Ah, mas já? Mas tá longe do baile. Eu sei, mas acho que ele já queria ter chamado antes. Ah, legal. Só legal? O que aconteceu? Achei que você ia ficar feliz por mim. Não? Me desculpa, tá? Eu tô. Nem a minha irmã. Ela tá me tirando do sério. Ah, não deixa isso te afetar. Você sabe que a tua irmã te ama. Ela tá tornando a minha vida um pesadelo. Ah, peraí. Não é pra tanto. Depois, você nem vai lembrar disso quando o Bryce te chamar pro baile. É, mas só que ele tá mais interessado na minha irmã. Você viu o jogo novo que eu lançou? Cara! Eu vou pegar ela emprestada um minutinho. Ah, tá bom. O que você acha que tá fazendo? Nada. Nada. É sério. O que foi? Por que você tá sempre brigando comigo? Tudo tá sempre dando certo pra você. Você é a irmã bonita, a esperta, bem-sucedida. Você também precisa ter o Bryce. E você sabe que eu sempre gostei dele. Você tá muito enganada. Escuta, eu não tô tentando tirar o Bryce de você. E depois, ele nem tá interessado em mim. É isso aí. Eu não tô de olho nela. Porque eu gosto de você. E é só por isso que eu tava falando com ela. Pra saber como eu podia te falar. Então... Você quer ir pro baile comigo? Tá brincando comigo? Eu vou amar ir ao baile com você. Maddie! Espera! Me desculpa. Eu achei o tempo todo que você queria roubar o Bryce de mim. Eu sou tua irmã. Eu nunca ia fazer algo pra te magoar. Eu só fui até a tua sala aquele dia pra tentar falar com ele sobre você. Ai, poxa. Eu só não queria que você acabasse vendo. Ai, Celso. Eu fui tão cruel com você. Todo o tempo eu achando que você queria me humilhar, mas você... Você só querendo me ajudar. Você só querendo me ajudar. Eu tava tão errada. Tá bom. Espera. Você pode se ajoelhar de novo? Ai, eu quero uma foto disso pro meu Instagram. Claro. Eu acabei de lembrar que eu não faço ideia do que usar no baile. Eu posso te ajudar com isso. E numas outras paizinhas. Quer ajuda? Na verdade, eu quero sim. É uma distribuição normal. Você tem que achar a média e aí calcular o desvio. Você tirou uma boa nota, cara. Ah, que ótimo. Vou pôr nas geladeiras. Eles estão muito legais. Você vai vender bonés agora? Não, mas você vai. E eu vou te ajudar. Olha, pega essa aqui. Oi, senhora Sheen. Eu sou o Bryce. Eu vou no baile com a cara. Entra, entra. Eu já ouvi muito sobre você. É? Coisas boas, espero. É claro. Que cheiro bom. Rolinhos primavera. Vem provar. E tô muito bom. A senhora que fez? Não. A cara que fez. Falando nela. Uau, você tá... Incrível. Você também caprichou. Desculpa, é só que eu... Eu... Nunca te vi assim. Pra você. Onde você aprendeu a se arrumar assim? Eu tive uma boa professora. Eu devia ter pedido ajuda antes pra você. E eu tive que entender que as irmãs não fazem uma uma pra outra. Elas se ajudam. Isso é muito legal. O que você tá olhando? Desculpa. É que... Até agora eu nunca tinha visto o topo da tua cabeça. Pelo menos você gostou. Não, é. Eu gostei. Tá bom. Mas sendo sincero, gosto do boné também. Bom, nesse caso... Ainda bem que agora vendo eles. Preparado? Eu tô. Só que eu não vim de limusine. Mas a gente pode ir com o meu carro. Ah, na verdade eu consegui um carro e um motorista que já deve estar aqui. Para. Sério? Sim. As pessoas amaram os bonés. Eu tô vendendo aos montes. E eu entrego esses pra você. Valeu. Vamos nessa? Tá bom. Na verdade, pera. Olha. Ah, é. Desculpa, mas... Mas eu vou levar todos, tá? Eles estão muito bons. Eu tô muito basiquinha perto de você. Não é melhor eu me maquiar primeiro? Para. Você tá ótima. Tanto faz. Oi, Jasmine. Oi, Evie. Oi. O que eu te disse sobre bater na porta? Ai, desculpa. O que você quer? Nós vamos fazer um vídeo. Eu posso participar? Não. Deixa a gente em paz. Ok. Vai começar. Três, dois, um... Ah, ah, ah. Ei, pam, pam, pam. Ei, pam, pam, pam. Ei, pam, pam, pam. Ei. Você estragou o nosso vídeo, Rosa. Agora vamos ter que começar tudo de novo. Você é tão irritante. Me desculpa. Eu só queria ficar junto com vocês. Mas a gente não quer ficar com você. Ah, eu não ligo. Se quiser fazer um TikTok com a gente... Não, de jeito nenhum. Não precisa tentar ser legal. Ela vai encher mais o saco. Vai brincar com as suas bonecas ou seus amigos imaginários. Faz o que você quiser. Só deixa a gente em paz. Ela sempre incomoda. Foi mal por isso. Eu fiquei mal. Ela só queria ficar com a gente. Ela é minha irmã mais nova. Por que raios eu ia querer ficar com ela? Tá legal. Vai começar. Três, dois, um. Ei, 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 ei. E aí? O cinema ainda tá de pé? Sim, claro. Eu posso ir no cinema também? Não. Cuida da sua... Peraí. Não me diga que esse é o meu macarrão. Não sei. Tava aí na geladeira. Era o meu macarrão. Eu ia comer ele no almoço. Ah, é... Me desculpa. Mas eu não comi muito. Pode ficar se quiser. Não, eu não quero mais ele. Por que eu fui ficar com a irmã mais irritante do mundo? Ei, tá tudo bem, Rosa. Não se preocupa. Você pode almoçar comigo e minha mãe. A gente vai num restaurante italiano. Tem um macarrão ótimo. Beleza. Da próxima vez, fica longe das minhas coisas. Eu vou me arrumar pra gente sair. Vamos pro meu quarto. Eu já tô indo. Ei, Rosa. Você tá bem? Eu só queria ficar mais com a minha irmã. Mas parece que ela nunca quer ficar comigo. Eu sinto muito. Quer saber? Eu vou falar com ela. Tá legal? Tá. Gostei do seu colar. Obrigada. A minha mãe que me deu. Sabe... O que é isso? Por que tá enchendo o saco da minha amiga? Não, não. Ela não tá... Fui eu que vim falar com ela. Eu já tava indo pro seu quarto. Até mais. Tchau. Tchau. Quanto mais você falar com ela, mais ela vai ficar no pé. Só ignora. Confie em mim. Sabe, a minha irmã me irrita demais. Eu acho que ela só quer ser como você. Exatamente. É muito irritante. Você não tem uma irmã, então você não entende. Beleza. Eu só vou passar uma sombra e eu tô pronta. Ah, você disse que comprou uma paleta nova. Eu posso ver? Sim, eu só não tô achando. Onde tá? Onde tá? A rosa pegou. Só pode. Rosa! Rosa! Jasmine, vai com calma. Você usou a minha paleta. Rosa! Oi. Você usou a minha paleta nova. Como pôde? Eu nem tinha aberto ainda. Me desculpa, é que eu te vi usando maquiagem e eu queria ficar igual você. Eu já cansei de falar pra você não usar as minhas coisas. Você estragou tudo. Ainda dá pra usar. Eu posso ver. Deixa pra lá. Por que você tem que estragar tudo? Às vezes eu nem queria ter uma irmã mais nova. Sabe, você não devia falar. Assim, com a rosa. Ela é muito irritante. Se eu pudesse escolher, eu queria que ela sumisse de vez. Não é verdade. Eu garanto pra você que não é. É fácil pra você falar isso. Você não tem ideia de como é ter uma irmã mais nova. Eve? Você tá bem? Na verdade, eu sei como é ter uma irmã mais nova. Mas, fomos separadas. Sabe, eu sempre ficava brava com a minha irmã mais nova, a Abe. Mesmo com as coisas mais insignificantes. Da mesma forma que você briga com a sua irmã. Isso deixava os meus pais loucos. Um dia, eu tava tão ocupada discutindo com ela por alguma coisa, que nem vi meus pais saindo pra um jantar. Nunca tive sequer a oportunidade de me despedir. Mais tarde, naquela noite, alguém bateu na porta. A minha avó foi atender. Mal sabíamos que um policial estava prestes a nos dar a notícia mais triste que já tínhamos recebido. Ele nos disse que nossos pais tinham sofrido um grave acidente de carro e nenhum dos dois tinham sobrevivido. A gente não conseguia parar de chorar. Como minha avó era muito velha pra cuidar de nós, eu e a minha irmã fomos colocadas no sistema. Eu lembro de ver a minha irmã chorando e decidi que, a partir daquele momento, eu não iria mais brigar com ela. Finalmente, eu comecei a ser gentil com ela. E então, algumas semanas depois, uma senhora veio nos visitar. Minha irmã e eu ficamos empolgadas, pensando que tínhamos encontrado o nosso novo lar. Mas então, descobrimos que ela só levaria a minha irmã. E eu não. E foi assim que nos separamos. Então, eu sei como é ter uma irmã mais nova. Eu me arrependo de ter passado tanto tempo brigando com ela. Até deixei de passar tempo com os meus pais por causa disso. Meu Deus, eu... Eu sinto muito que tenha passado por isso. Eu me sinto horrível. Tá tudo bem. Já faz um tempo. Eu não toco muito no assunto porque é muito difícil. É... Eu entendo totalmente. Onde está a Ebi agora? Eu não sei. Eu tentei procurar por ela. Minha nova mãe também tentou. Todo mundo tentou. Depois que a agência de adoção fechou, todos os registros foram perdidos. Não dá pra acreditar. Tem que ter algum jeito de acharmos a sua irmã. Bom... É a minha mãe. Ela deve estar lá fora. Tá pronta pra ir? Ah... Eu acho que eu vou ficar aqui e... e falar com a Rosa. Eu acho que é uma ótima ideia. Bom, eu te ligo mais tarde. Obrigada. Por tudo. De nada. Me liga depois. Tchau. Tchau. E aí, Jasmine. Eu sinto muito mesmo... Não. Não precisa se desculpar. Eu é que devia pedir desculpas. A partir de agora, eu prometo que eu vou ser bem mais legal com você. Sério? Nossa! Vem. Eu vou te ensinar a passar a sombra direito. Tá bom. O que aconteceu com a Eve? Parece que eu ouvi ela chorando. É. Acredita que ela tem uma irmã, mas... Elas foram separadas na adoção e a Eve não sabe onde ela tá. Espera. Sério? Nós temos que ajudar ela. Eu também quero ajudar, mas... Eu não sei como. E se a gente ligar pra agência de adoção? Ela já tentou, mas... Eles fecharam. Hmm. Mas e se... Desculpa, é a Eve. Ela quer que eu mande o vídeo do TikTok que fizemos mais cedo. TikTok? Como assim? A gente faz um vídeo do TikTok com as fotos da Eve, contando a história de como ela e a irmã foram separadas. E se o vídeo viralizar? Talvez a irmã dela possa vir. Uau! Que ideia genial! Viu só? Não sou uma companhia tão ruim assim. Tá legal. Vamos logo fazer esse vídeo. Jasmine e Rosa gravam juntas um TikTok tentando entrar em contato com a irmã da Eve. No vídeo, elas mostram uma foto da Eve e contam a sua história sobre como ela se separou de sua irmã e que está tentando encontrá-la. Em pouco tempo, o post acaba viralizando. Milhões de pessoas veem o vídeo e compartilham com seus amigos para ajudar a Eve a encontrar com a sua irmã. Jasmine e Rosa não conseguem acreditar. E então, algumas semanas depois, uma visita inesperada bate à porta. Ainda não acredito no tanto de visualizações que teve. Obrigada por terem feito o vídeo. De nada. Eu só fico triste que não encontramos ela. Eu atendo. Oi, eu posso ajudar? Você é aquela garota do TikTok? A Eve está aqui com você agora? Por quê? Quem é você? Eve? Não acredito. É você. Isso aqui é um milagre. Eve, vem aqui, querida. Irmã! Eu senti tanto a sua falta. Eu também. Eu não fiquei um dia sequer sem pensar em você. Eu também. Eu te procurei por toda parte. Mas como me acharam aqui? Eu vi o vídeo no TikTok e eu reconheci o pingente na hora. Olha, vocês duas têm que ficar juntas. Obrigada por fazer aquele vídeo e me ajudar a achar minha irmã. Ah, foi tudo ideia da Rosa. Oi, eu sou a Rosa. Prazer. O prazer é meu. Agora podemos ficar todas juntas. Qual posso esperar? Ah, bom. Vocês querem entrar? Sim. Isso foi tão divertido. Mas não esquece de me marcar dessa vez, hein? Beleza, meninas. Venham comer. Tá, a gente... Travou de novo. Não. Mas salvou? Eu não sei. Só sei que eu odeio esse celular. Ei, não jogue o seu celular assim. Você pode quebrar ele. E daí? Tá praticamente quebrado. Por que vocês não compram celulares novos pra gente? É, já vão lançar o iPhone 13. Será que... Podem comprar um novo? Você já tem o seu iPhone 8. Agora venham logo comer antes que a comida esfrie. Que droga. Sabe, quando eu tinha a sua idade, eu nem tinha um celular. Só tinha um telefone fixo. Eu nem podia ligar que a sua avó ficava ouvindo tudo. Hum, que sortuda por ter um telefone fixo. Só tínhamos um orelhão. Dá pra imaginar como é andar três quarteirões só pra fazer uma ligação? Ah, essa história de novo, não. É, a gente não tá nem aí pra como era a vida há cem anos atrás. Ah, eu não acredito nisso. O vídeo não salvou. Quer dizer que a gente vai ter que começar do zero? Vocês podem fazer isso mais tarde. Comam primeiro. A sua mãe levou um tempo cozinhando. Bom, quem sabe se a gente tivesse celular novo, não ia precisar regravar, não é? Tá pronta? Vamos. Quem é? Meu namorado. Põe alguma coisa aí. Tô tentando. Por que é tão difícil encontrar algo legal de assistir? Já procurou no Ulo? Já, e nada. Nem na Amazon também. Vê no Darman. Quem sabe ele postou um vídeo novo. O Darman tem um aplicativo? Tem, acabou de lançar. Olha ali. Ah, legal. Hum, que tal... Babá malvada destrata a criança. Eu já vi esse. Põe no... Mr. Fist é expulso da loja. Já assisti esse. E daí? Eu não vi. Me dá o controle. Não, eu tô escolhendo. Você sempre pode decidir. Eu não escolho, não. Me dá o controle. Você escolhe sim. Parece mentirosa. Como você fica mentindo? Eu nunca escolho. Nunca, não tem isso. Ei! O dia só tá começando e vocês já estão discutindo? A Mayla nunca deixou assistir o que eu quero. Ela sempre escolhe. Ai, por que é tão difícil encontrar em algo que as duas gostam? Porque não tem quase nada de bom. Seria diferente se a Mayla não gostasse de assistir coisas tão bestas. Eu não gosto de coisas bestas. Você que gosta. Ok, chega. Sabe em quantos canais eu tinha? Quatro. E nós nunca brigávamos. Tá bom. E? Você quer um troféu? Ei, espera aí. Por que toda essa gritaria? Estão brigando pra escolher o que assistir. Se dessem pra gente as nossas próprias TVs como pedimos, ninguém ia brigar. É, porque não podemos ter TV no nosso quarto. Sabe, quando eu era criança só tínhamos uma TV. Sem essa palestrinha de novo. Eu não tô nem aí. Tá bom. Me dá o controle. Pronto. Por que você fez isso? Pra vocês pararem de brigar. Bom, não importa. Nós já temos que ir. Disse a vovó que estaríamos lá dez em ponto. Deve estar com o café da manhã pronto. É, vocês já fizeram as malas? Por que a gente tem que ir pra vovó? Isso é muito chato. Ai, eu não sei o que faremos com essas meninas. Ok, chegamos. As duas poderiam, por favor, tentar não brigar esse fim de semana. Pelo menos até pegarmos vocês amanhã. Pera, e o dinheiro? Por quê? Não é como se vocês fossem pra algum lugar. E se tiver uma emergência? Então usem as suas mesadas. A gente já gastou. Ok, tudo bem. Aqui, toma. Só vinte, é sério? Cadê o meu? Vocês podem dividir. O quê? Não viaja, pai. Isso não dá pra nada. Vai, me dá cem. Cenzinho? Eu ganhava... Ah, me poupa desse sermãozinho, vai. É, quantas vezes temos que dizer não estamos nem aí pra como era a vida na era dos dinossauros. Tá bom, então. Se não quiserem os vinte, ficamos com a grana. Porque como minha mãe dizia, você só sabe que algo é bom quando é retirado. O quê? Mas... Olá! Pensei ter ouvido suas vozes aqui fora. Ai, meu Deus. Nossa, como vocês duas cresceram. Vem cá, Mayla. Ah, eu sou ela. Isso mesmo. Sinto muito por isso. Oi, minha querida. Oi. Oi, mãe. Oi. Oi. Tem certeza de que vai ficar bem com as garotas até amanhã? Tá brincando? Eu criei você e outros sete, não criei? Eu vou ser capaz de lidar muito bem com essas duas. Tudo bem. Fique de olho nelas e certifique-se de que elas não vão a lugar algum. Ok. Bom, então nos vemos amanhã. Chame se precisar de qualquer coisa. Ai, esqueci. Não tem sinal de celular aqui. Não tem. A senhora tem Wi-Fi? Ah. Seria aquele treco na caixa azul ali? Ah, sim. É perfeito. Podemos fazer um FaceTime. Ah, ótimo. Ok. Tratem de se divertir. Até amanhã. Divirtam-se com a vovó. Peraí, pai. E o dinheiro? Pai! Vamos entrar. Eu já ia fazer panquecas. Esse lugar é mais pelunca. É como se a gente tivesse entrado numa máquina do tempo. Por que não liga pro seu namorado e pergunta se ele pode vir buscar a gente? Boa ideia. E o que a gente vai dizer pra vovó? A mamãe falou pra ela não deixar a gente sair. Ai. A gente fala que só vamos ali na loja da esquina. De qualquer forma, ela vai tirar um cochilo. Tá legal. Ô, vovó, qual é a senha do Wi-Fi? Eu não sei, querida. Desculpa, eu não sou boa com essas coisas. A senhora não sabe a senha? Não, me desculpe. O que a gente faz agora? Deixa eu ver embaixo do roteador. Às vezes tem lá. Tá. Isso é péssimo. Como a gente usa o celular? Aqui, o telefone fixo. Tá. Oi, sou eu. Você pode vir pegar a gente? Tá legal, valeu. Se puder vir agora, a gente tá... Alô? Quem é? Alô? Isso foi tão constrangedor. E agora o que a gente faz? Podemos pedir um Uber. Como? Não tem nem sinal de Wi-Fi. É mesmo. Eu acho que... A gente pode assistir TV. Mas o que é isso? Preto e branco? Tenta mudar o canal. Só tem isso? Vovó, só tem esses canais aqui? Desculpa, Mayra. O que você disse? É a ela, vovó. A sua TV só tem quatro canais? Sim. Não é maravilhoso? São muitas opções. Como consegue ficar feliz só com quatro opções? Bom, algumas pessoas não têm TV. Então eu sou grata pelo que eu tenho. Ah, eu adoro esse programa. Deixa aí. No dia seguinte. Finalmente, mensagem chegando. É, eu não sabia como era bom ter Wi-Fi até que perdemos. Não foi nada fácil. Bom, tenho certeza que significou muito pra vovó que passaram o tempo com ela. É, falando a verdade, no começo foi difícil, mas aí até que ficou bem legal. Vamos assistir. Vamos assistir. O que você quer ver? Nada. Você escolhe. Nossa, não acredito que não estão brigando. Digamos que estar na casa da vovó abriu os nossos olhos pra muitas coisas. Bom, fico muito feliz em ouvir isso. Mas vocês nunca terão que discutir sobre o que assistir porque... Temos uma surpresinha pra vocês. Comprou uma TV nova pro nosso quarto? É, bom, na verdade compramos uma só. Então uma de vocês pode usar a nova e a outra pode ficar com essa aqui. Nossa. Eu nem sei o que dizer. Tá tudo bem, meninas? Pensei que ficariam mais animadas com isso. Estamos. É que percebemos que não precisamos de tudo isso. É, depois de passar um tempo na casa da vovó, eu não acredito que reclamamos tanto. Na verdade estamos felizes de ter mais de quatro canais e celulares. É, essas daí são as mesmas garotas, hein? Eu acho que sim. De onde que veio tudo isso? Bem, o que podemos dizer é que às vezes você só consegue saber que algo é bom quando é retirado. Obrigada por abrir nossos olhos. Eu tô tão orgulhosa de vocês, meninas. Então é, o que vamos fazer com isso? Porque eu não sei se podemos devolvê-la. Sabe, eu tenho uma ideia. Então, o que devemos assistir? O que a senhora quiser, vovó. Uhul! Isso é tão emocionante. Ah, eu atendo. Agora a gente tem que dar um celular pra vovó. Alô? Tchau. 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 Tchau.